Essa cidade samba, essa cidade vibra, essa cidade, essa cidade, olha que coisa mais bonita Cidade é minha, essa cidade é sua, essa cidade, essa cidade, olha como fica quando nu Essa cidade rima, essa cidade é poesia, essa cidade, essa cidade, olha que luz que ela irradia Essa cidade chama, essa cidade nos convida, essa cidade, essa cidade, olha o quadro que ela inspira Essa cidade